Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje vamos falar pra vocês sobre EFootball 2003, mais uma vez aqui no canal vamos falar um vídeo falando sobre esse novo jogo e sobre duas possibilidades, duas novas, grandíssimas licenças que podem estar pintando no jogo futuramente. Será, cara? Essa especulação tem tomado grande força nessas últimas semanas, tá, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês se há ou não possibilidades de termos essas grandes ligas chegando já nas próximas versões, tá, rapaziada? Então lembrando, mano, quem puder desde o começo do vídeo deixar aquele like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhuma informação do que sairá futuramente de EFootball 2003 e também de FIFA e EFC 24. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, também traremos toda a cobertura completa do lançamento de UFL que deve sair em breve ainda esse ano, fechou? Então não quer perder nada sobre isso, se inscreve aqui no canal. Lembrando também, rapaziada, que estaremos realizando o nosso primeiro campeonato aqui do canal de EFootball, tanto mobile quanto para consoles. Então se você é bom no EFootball e quer ter a possibilidade de ganhar dinheiro, cara, vem provar a sua habilidade aqui junto com a gente. Mano, lembrando que o campeonato é gratuito, tá, rapaziada? Então todo mundo que participara gratuitamente terá a possibilidade de ganhar premiações em dinheiro. Então, cara, você só precisa entrar nesse primeiro link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado, baixar o aplicativo e me seguir por lá que eu irei avisar por lá quando que os campeonatos estarão rolando, beleza? Então fica lá de olho na Bigo Live e não esquece de seguir a gente também, tá, rapaziada? Que é de extrema importância, fechou? Então vai lá, mano, venha participar desse campeonato com a gente e tenha a possibilidade de ganhar premiações em dinheiro, que é o melhor de tudo, né, cara? Então vamos lá, rapaziada, sem perder tempo. Vamos falar do EFootball 2023, né, rapaziada? E como vocês sabem, quanto mais se aproxima o dia em que a Konami irá colocar os times presentes no jogo, mais aumentam a possibilidade de novas ligas também estarem sendo anunciadas nos próximos dias. Como vocês sabem, eu já trouxe pra vocês um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre as ligas que já estão confirmadas até o momento. Inclusive, se você não viu, dá uma olhada no card aí acima, que lá eu... Mano, parceira está completa pra vocês e eu deixei claro naquele vídeo que sim, teria possibilidades da Konami anunciar mais alguma nova liga posteriormente, né, cara? Tanto que depois que eu postei aquele vídeo, muitas novas ligas foram especuladas, a começar pelo concorrente, né, cara? A começar por um motivo, por algo que aconteceu em seu concorrente, no FIFA, tá, rapaziada? Que como vocês sabem, com essa parceria entre E-Sports e FIFA não dava só o direito ao nome da empresa pra ser utilizada no game, mas também em todos os seus torneios e campeonatos, como a própria Copa do Mundo, né, rapaziada? Como vocês sabem, essa parceria que a EA tinha com a FIFA dava o direito do nome também dos seus torneios, como Copa do Mundo e até o Mundial de Clubes, que eu não entendo até hoje o porquê que não era utilizado e explorado pela E-Sports dentro do jogo, né, rapaziada? Agora que não temos mais essa parceria, essa parceria chegou ao fim de E-Sports e FIFA, pode sim abrir a possibilidade e o leque para a Konami estar explorando um pouco mais as licenças junto à FIFA. Como vocês sabem, funcionará a partir de agora como funciona a Comebol e também a UEFA, ou seja, os seus torneios serão disputados e licenciados de forma individual, né, rapaziada? Já que a EA Sports não tem mais todo esse direito de além de utilizar os nomes, também já ter o benefício de utilizar todos os campeonatos, né, cara? É claro que, como vocês sabem, sim, há tantas possibilidades da Konami estar trazendo a Copa do Mundo e o Mundial. Há possibilidades, pelo menos as chances, de aumentar agora com o fim dessa parceria. O próprio FIFA não se chamará mais FIFA, se chamará EAFC 24. Então, sim, eles romperam basicamente todos os laços que tinham até então, né, rapaziada? E, bom, como vocês sabem, a Copa do Mundo já acabou. Inclusive, mano, foi no final do ano passado. Então, não daria, não faria muito sentido a Konami licenciar esse campeonato por agora, né, rapaziada? Só que, já que terá só uma próxima edição, só daqui a quatro anos. A EA Sports, por exemplo, sempre teve o direito de utilizar esse torneio, né, cara? Apesar de não fazer mais modos específicos para o torneio como fez no ano passado com a realização do campeonato lá no Qatar, tinha esse torneio licenciado lá no modo carreira e no modo Copa, né, cara? Ou seja, mesmo sem ter a Copa do Mundo, vocês poderiam ir lá e jogar a Copa do Mundo 100% licenciado. Então, sim, seria talvez interessante a Konami visar colocar esse torneio dessa forma. Já que não temos essa parceria em FIFA e Esports, a Konami, sim, tem possibilidade de licenciar os torneios da FIFA. Então, é claro, vai demorar para ter uma próxima Copa do Mundo só em 2026. Então, talvez não seja tão interessante para o momento a Konami tentar firmar essa parceria por agora, né, rapaziada? Então, talvez, sim, eu concordo que seja uma coisa apenas para o futuro. Mas, sim, caso aí a Konami queira, é uma possibilidade que poderia, sim, ser feita e seria muito bem-vinda. Mas eu concordo também com vocês que tem outras prioridades para o momento que não a Copa do Mundo, né, cara? E outro torneio, é claro, organizado pela FIFA, que já é esse, muito pelo contrário. Cara, já está se aproximando, inclusive, tem dado muito o que falar nesses últimos dias. Como vocês sabem, é o Mundial de Clubes, que é outro torneio também organizado pela FIFA. E que a Konami, sim, agora, a partir de agora, com o interrompimento dessa parceria entre EA e FIFA, tem a possibilidade de trazer esse torneio também licenciado, né, rapaziada? E muito pelo contrário da EA, o PES sempre teve o Mundial de Clubes ao término do ano. Eu nunca entendi, eu sempre falei isso para vocês, que eu nunca entendi o porquê que a EA Sports não colocava o Mundial de Clubes, tá, rapaziada, no jogo, eu nunca entendi o porquê que eles trabalhavam dessa forma. Até porque eles tinham essa parceria com a FIFA e o Mundial de Clubes todo ano era disputado, né, cara? Então não faz sentido eles terem o direito da Libertadores e da Champions League e não colocar o Mundial de Clubes, né, mano? Isso nunca fez sentido algum. Mas o PES, mesmo sem ter o direito desse campeonato, sempre teve o Mundial de Clubes ao término do ano da Liga Master. Todo mundo que fez uma Master League vai lembrar muito bem disso, né, cara? Seja você ganhando tanto a Libertadores quanto a Champions League, no final do ano vocês sempre disputavam o Mundial de Clubes. Então, cara, eu acho que esse também seria um torneio bem interessante colocar, visando também, que a própria FIFA está visando fazer alterações nesse torneio em breve. Então, sim, se o torneio no momento não é tão visado assim pelos europeus, e isso talvez seja um dos motivos que a própria eSports nunca fez tanta questão de colocar esse campeonato licenciado, a partir dos próximos anos eu acho que já vai ser um pouco mais explorado, né, cara? Já que funcionará da mesma forma que funciona também a Copa do Mundo de seleções, né, galera? Mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que seria interessante a Konami agora, com o interrompimento da parceria entre FIFA e eSports, tentar explorar um pouco mais as parcerias e as licenças que a FIFA pode disponibilizar para ela ou para vocês é besteira? É claro, tem muitos outros torneios também organizados pela FIFA que agora sim a Konami pode explorar, pode mandar uma proposta ou pode tentar trazer, só que eu quis destacar esses para vocês porque esses dois, na minha opinião, são os principais e que esses, pelo menos, agregariam positivamente ao jogo. Mas aí, qual a opinião de vocês, rapaziada? Vocês curtiriam ter esses dois campeonatos? Ou vocês acham que a Konami iria gastar um dinheiro desnecessário? Como foi o problema para vocês, a Copa do Mundo, no momento, eu não considero tão essencial assim, mas o Mundial, sim, poderia ser algo bem legal e bem bacana. Imagina, vocês ganharem o Mundial, até lembra da Liga Master, da Master Liga, e ter lá o troféu certinho, o campeonato 100% essenciado, cara, ia ser sensacional. Bom, rapaziada, eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação que eu tenho para trazer para vocês futuramente. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri